E se tem Daniel-san, também tem Negão-san. Hoje eu vou te ensinar o Kong-Fu da gambiarra. É, Negão, vou te deixar preparado pra enfrentar qualquer galo e vencer. Aqui no tatame o respeito vale tudo. Bateu, soltou. Esse papo que apaga mais nenhum bate é pra otário. Já criaram toda a qualidade de galo. Galo que briga agarrado, galo que briga na frente, que dá na barriga, que dá nas pernas, que dá por cima da coluna. E agora eu tô aqui criando um novo estilo... Ai, 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 soltou. Se depender de mim, você vai ser o mais completo do mundo. Família Grace aprendeu jiu-jitsu comigo. É uma honra pra você, Negão, ter um sensei como eu. E formado na arte da gambiarra. Com um alicate e uma fita isolante, eu sou capaz de dominar o mundo. Devagar aí, colega, sessão 3. Eu gostaria de mandar um salve especial pra galera que me ensinou arte e marciais. Dedé Katana, José de Abreu, Eduardo e Rio do Pai. Eu tenho certeza que sem vocês eu não teria me tornado esse grande profissional que eu sou. E se você tem um sonho em aprender a dominar todo tipo de arte, venha já fazer sua matrícula. Traga seu alicate e a sua fita isolante e venha aprender os truques. Aulas de musculação e levantamento de peso. Tem uma técnica especial pra você quebrar as coisas. Inspirado no dragão branco, a patada do galo preto. E eu digo é, cuida menino.